Oi, pessoal, meu nome é Kelly, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Hoje eu tava aqui vendo que eu tenho um curso de Libras ainda em aberto, e eu pensei, por que não passar pra vocês quatro plataformas de cursos gratuitos e online pra vocês também estarem estudando, né, aprendendo aí. E eu quero passar pra vocês o nome de cada um deles, e eu vou deixar o link na descrição aqui de cada um. Então, acompanha aí direitinho. Aí vocês vão saber por que eu faço tanto curso assim, tá? Tem um motivo específico pra isso, e eu vou falar quais deles são válidos e quais não. Então, vamos lá. A primeira plataforma que eu quero mostrar pra vocês aqui é a do Infro, Instituto Federal de Rondônia, se eu não me engano, esse é o nome dela. E nesse site a gente encontra vários cursos ali disponíveis gratuitamente, de maneira online, que vai ajudar muito a gente na nossa carreira, né? Tipo assim, eu faço de Libras. Aí você tem que entrar lá e olhar os cursos disponíveis, que ainda tem turma pra fechar, e aproveitar o curso que eles têm, né? E de quebra, o curso lá também é aprovado pelo MEC. Então, o certificado que você tem lá de horas do curso, dá pra você acrescentar na grade da sua faculdade como horas extras, horas curriculares, horas. Então, se encaixa perfeitamente lá pra dar uma quebrinha naquelas tantas horas que a gente tem que cumprir a mais, né? O segundo é um aplicativo chamado Cultive. Já vou falando que... Eu não tenho certeza, eu acredito que o certificado da Cultive não acrescenta horas, mas eu nunca testei também. Mas lá temos curso de inglês, espanhol, pra quem tá fazendo concurso. Tem algumas áreas específicas, informático, português, sobre as leis, tem Libras. Lá tem aula sobre música. Então, eu gosto de fazer de música ou de Libras. Espanhol eu faço lá também, inglês. Por mais que eu estou sem muita disciplina na questão dos cursos que eu tô fazendo lá. Mas é uma plataforma muito boa. É um aplicativo chamado Cultive. Vou deixar o link aqui abaixo também. Em terceiro lugar, esse é muito conhecido e eu espero que você já conheça também, é o Sebrae. O Sebrae, ele também tem uma plataforma que disponibiliza cursos gratuitos e 100% online. Tem online e lá também tem presencial. Lá também a gente encontra palestras sobre alguns conteúdos que a gente quer se aprofundar mais na nossa região. Se tiver na versão online, a gente consegue encontrar muita coisa lá. Então, vale a pena visitar o site do Sebrae. E você pode estar analisando lá. Aonde você mora, tem um presencial. Se você tiver preferência pelo presencial. Então, vale a pena conferir Sebrae. O link também vai estar aqui embaixo. E o certificado do Sebrae, eu já usei na minha plataforma da faculdade sobre horas currículo... Horas extras? De horas complementares. O certificado do Sebrae, eu já usei em horas complementares. Dá super certo. Eles validam ele lá. Então, é sempre bom, né? Estar ali colocando. Além de aprender algo novo, você ainda consegue eliminar um pouco das suas horas complementares lá da faculdade. Então, por último, mas não menos importante, a gente tem a 4ª plataforma de cursos que eu uso. Essa é fundamental. Essa é a do MEC. Você precisa conhecer ainda mais se você está na área da educação. A gente entra na plataforma do MEC. E nela tem cursos disponíveis e gratuitos também. E, com certeza, vale para a sua hora complementar da faculdade. Cursos com bastante horas até. A gente tem até que se cuidar nisso, né? Ser bem disciplinado nas questões das horas, porque tem uns que são muito grandes. E se a gente não tiver tempo para completar elas, fica bem difícil para a gente. E esses que a gente encontra na plataforma do MEC, esses sim são os que mais valem lá nas nossas horas complementares, né? Então, é sempre bom a gente estar fazendo dessa plataforma também, para estar acrescentando lá nossas horas e agregando conhecimento, porque são cursos riquíssimos mesmo, gente. Eu já fiz uns lá e a gente não sai deles sem aprender. Não é uma maneira difícil. É uma linguagem muito boa de se aprender. Então, eu recomendo muito para vocês. Entre na plataforma do MEC. Por exemplo, a minha dificuldade maior é no português. Quanto escrito, quanto falado, quanto lido, tanto faz. A minha dificuldade é no português. Então, lá na plataforma do MEC, eu encontro um curso chamado Interpretação de Textos, se eu não me engano. E, gente, é muito legal aquele curso. A gente aprende de uma maneira que a gente nem percebe e são atividades simples, mas que agregam conhecimento e isso é fundamental. Eu quero falar para vocês, além das quatro patóamas de cursos que eu já falei aqui, se você ainda quiser fazer uma graduação, uma pós-graduação, fazer alguns cursos livres ou cursos técnicos, o Quero Bolsa também oferece isso. E agora eles estão com 80% de bolsa para você estudar. Gente, isso aqui é uma dica minha, tá? Eles nem me conhecem. Eu só deixo bem claro para vocês o que a gente tem aí de oportunidade, né? Então, tem bolsa de até 80% para você poder estudar ainda esse ano. Então, eu vou deixar o link do Quero Bolsa aqui embaixo, porque eu quero ver você também fazendo o que você sonha. Então, se você sonha em fazer alguma faculdade, algum curso técnico, algum curso livre também, eu quero ver vocês fazendo, né? Então, eu vou deixar o link do Quero Bolsa aqui embaixo para vocês acessarem e verem por que eu falo tanto dele. Vocês vão lá digitar o que vocês querem lá. É uma plataforma super fácil de aprender, a utilizar e a pesquisar lá. Então, eu vou deixar aqui embaixo caso você se interesse. E se você não souber o que fazer ainda, lá dentro também, eles oferecem o teste vocacional. Eu vou estar falando com vocês sobre isso no próximo vídeo. Então, eu espero muito encontrar vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Não se esqueça de deixar seu like se você gostou, deixar um comentário aqui para eu saber que você passou por aqui. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque você é muito bem-vindo aqui. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau! A primeira plataforma, Loveforma, tem também... Lá também tem...